Boa noite, falamos ao vivo do espaço Loterias Caixa, essa noite tem sorteio da Quina, concurso 5.466, prêmio principal 2.493.917,99. Confirmando o compromisso da Caixa com as ações de prevenção ao Covid-19 e o coronavírus, comunicamos que o sorteio está sendo realizado sem a presença de plateia aqui no espaço Loterias Caixa, priorizando assim o bem-estar de todos. Você acompanha o sorteio da Quina com transmissão ao vivo pela Rede TV e também pelas redes sociais da Caixa e da Rede TV no YouTube e no Facebook. Para validar todo o processo de preparação e também o sorteio desta noite, a gente conta com a presença de duas auditoras populares. Ao meu lado, a Juliane Santos e a Jennifer da Silva. Boa noite, muito obrigada. Desse outro lado, o suporte do Globo número 1, o Globo foi carregado com 80 bolas numeradas de 01 a 80 e serão sorteados 5 números. Então, bolas posicionadas, valendo! Globo girando, sua sorte girando, esse é o sorteio da Quina. Número 15. Muito bem, vem aí a segunda bola da noite, Concurso 5.466. Número 01. Dedos cruzados, será que essa noite é a sua noite da sorte? Treze Vem aí a quarta bola Número cinquenta e seis Esse é o sorteio da Kina que você acompanha pela Rede TV Número sessenta e um Muito bem, vamos confirmar os cinco números sorteados Quinze, zero um, treze, cinquenta e seis, sessenta e um Por favor senhoras auditoras, as senhoras confirmam os cinco números sorteados Sim, confirmo Sim, confirmo Muito obrigada Esse foi o sorteio da Kina Eu vou ficando por aqui Uma boa noite e boa sorte Eu vou ficando por aqui